mas quando você sente preso, Deus daí, por isso que eu falo, valoriza tua vida a vida física também, não só espiritual você acordou hoje você acordou está aqui se mexendo louvando obrigado Jesus, porque dormi acordei, porque o Senhor me susteve abro a Bíblia irmão, sim Gênesis ai meu Deus, que gostoso quer essa paz? Jesus está dizendo para você, a minha paz eu vos dou a minha paz eu vos deixo não vou lá do outro mundo, dá ele dá e não tira a vida abundante eu só quero que vocês levantem na hora que eu falar isso porque vocês tem, vocês não sabem vida abundante não nos exime de problema mas só que é tão diferente você superar o problema como diz aquele texto lá as águas não conversam com as barreiras elas ultrapassam que tal é um hino assim quer? gostou? as águas não conversam não dialogam com as barreiras elas ultrapassam e águas passadas não removem o hino ontem foi ontem só existe o hoje nós preparando para o amanhã só existe o hoje porque amanhã segunda-feira nós vamos chamar de hoje vale a pena viver uma vida abundante com Jesus não vale as outras coisas ficam desse tamarinho ah, eu obrigado eu te amo demais hein garoto ele é um garoto tem só 33 anos hoje ele está com o corpo transformado mas eu vou ver ele como ele é você também e como ele é eu serei pela mágugada eu vou ver ele como ele é e como ele é eu serei ele ultrapassou a parede ele subiu ao céu sem foguete ele comeu sem precisão nós comemos para não morrer ele comeu por prazer quem gosta de comida pode ficar sossegado na eternidade você vai comer e não vai engordar a estatura perfeita do varão que é Cristo uuuu uuuu ai como é bom fazer um culto onde você não tem compromisso com nada a não ser com Jesus essa bandeira maravilhosa que está abaixo dele ali esse país é de você é seu você que pôs ordem nessa nação e vai pôr progresso progresso eu amo essa bandeira ai viu eu amo esse país porque é aqui que eu nasci mas não posso desprezar aquela porque de lá nós viemos porque Deus como homem foi judeu não foi brasileiro foi judeu mas hoje ele é brasileiro e sou brasileiro e não desisto 11 de Gênesis eu não fui eu não fui acharam Gênesis é lá no finzinho de Apocalipse é quando acaba Apocalipse começa Gênesis porque Deus falou sobre o princípio e o fim quando você pensa que é o fim ele está começando diz assim e era toda a terra vai viajando comigo no pensamento viu com as imagens do que eu estou falando e era toda a terra de uma mesma língua de uma mesma fala e aconteceu que partindo eles do oriente acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali e disseram uns aos outros eia façamos tijolos e queimêmos-los vem foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal e disseram eia edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra grava isso façamos-nos um nome então desceu o Senhor para ver a cidade isso é uma forma de expressão não é bom? ele se interessou pelo que eles estavam fazendo porque ele está em todo lugar ele não precisa se mover Deus Espírito e não se move ele já está lá então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam e disse eis que o povo é um e todos tem uma mesma língua e isso é o que começam a fazer e agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer eia desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda uma língua do outro assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade por isso se chamou o seu nome Babel porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face sobre a face de toda a terra está aí hoje nós vemos tantas línguas no mundo mas todas se derivaram de uma só não é verdade? todas derivaram de uma só aqui nós estamos depois do pecado nós estamos depois do dilúvio a nação a nação não que era uma só era uma mesma língua cresceu muito não é verdade? cresceu muito demais nesse meio estava sem com a sua genealogia que foi abençoada aqui já é muito tempo depois cresceu muito muito é para muita gente e eles falavam a mesma língua até as divisões das línguas são importantes porque Deus é democrático porque tudo que se monopoliza fica ruim se o comércio monopoliza só em uma pessoa só a coca-cola vende você só tomaria coca-cola mesmo a contra gosto mas alguém gosta de Guaraná gosta de soda gosta de outro não é dele de outro língua Deus é democrático também e ele reparte ele vai repartir as línguas aqui e repartiu as línguas aí ele repartiu por quê? porque eles quiseram construir uma torre está dando um A eles quiseram construir uma torre que chegasse até o topo dos céus vamos pensar isso peraí eles não eram ignorantes porque o homem nunca foi ignorante como a ciência passa que eles e pega a mulher com o cabelo talvez tenha hoje isso né é você que é o homem da taberna que é estúpido para sua esposa mas o homem sempre foi inteligente porque ele veio de Deus é lógico que no meio disso depois do pecado tem os ignorantes a ignorância só veio por causa do pecado porque tudo era perfeito e aqueles falando a mesma língua eles falaram vamos fazer o seguinte é um perigo a mesma língua por isso que até o ministério de Deus tem diversidades tem dons uns para pastores outros para cantores não está escrito lá mas hoje eu posso falar isso tem gente que não serve para cantar teve um lá que falou para mim ó Carlos eu sou o Carlos na minha igreja falei canta um pouquinho o don da minha vida o Senhor te louvarei que solta e vai e pensa que está no tom não sei o que dá na cabeça a pessoa pensa e vai mas tem diversidade de dons para pregar outro evangelista outro pastor local não é? essa diversidade aqui o homem era unânime alguém já dizia aqui no humano no mundo o cara de esportes parece que o homem falou isso que a unanimidade é burra tudo quando tem unanimidade é porque é burra não tem ninguém dialogando ou desafiando aquilo para ver se é verdade ou não não, está certo filho é igual essa unanimidade quando o irmão fala mal de outro irmão é unânime falou mal ninguém entrou para desafiar peraí mas e o outro lado sempre tem um lado do din e sempre tem um lado do dom não é Beto? Beto que me ensinou tem um lado do din e do dom sabe né certo? não a pessoa ouve